Dona Marisa, mulher do Lula, criou uma horta no celebérrimo sítio de Atibaia e ousou colocar nas cercanias uma pequena estátua de Cristo. Isso realmente me deixou profundamente chocado. Essas são coisas que chocam, gente, são coisas que preocupam e demonstram as falhas da figura do ex-presidente. Ou por outra, vendo as coisas de outro canto, por que não rir disso tudo? Pois é, eu acho que a gargalhada deveria receber esse tipo de insinuações, de suspeitas, transformadas subitamente em provas. Mas, apesar de tudo, embora o impulso inicial me leve à risada, eu tenho de convir que tudo isso é muito indicativo do descalabro intelectual e moral em que estamos precipitando. Enfim, estamos vivendo algo profundamente cômico e, no entanto, trágico ao mesmo tempo. Porque simbólico de um país muito atrasado, muito primário, muito infantil, totalmente imaturo para a democracia. E, desse desastre, ninguém escapa. Incluindo o governo silente, que se deixa coar, e o PT, o PT que não sabe ter graça nesse momento, o PT que, no poder, portou-se como todos os demais, e agora mostra claramente todas as suas carências, a sua incompetência de reagir a algo que realmente haveria de ser resíduo vivêssemos em outro canto.